Aqui no município de Rolim de Moura, hoje acontece mais uma etapa da vacina contra a Covid-19. Como vocês podem ver e acompanhar nas imagens, tem uma multidão de gente aqui próximo do setor de epidemiologia aqui do município de Rolim de Moura na espera para tomar a vacina contra a Covid. Hoje é para as idades acima de 12 anos, também para aqueles que já tomaram a vacina há mais de 90 dias, é a segunda dose. E também a dose de reforço para aqueles que já completaram o seu esquema vacinal. Hoje também está recebendo a terceira dose, aquela dose de reforço que foi determinada pelo Ministério da Saúde. A gente vai conversar com a dona Serlene, que vai falar um pouco mais da importância de estar recebendo e se imunizando contra a Covid-19, tomando a segunda dose do imunizante. Muito importante. E quem não veio tomar a segunda dose, qual o recado que a senhora deixa? Porque tem muita gente que não veio tomar a segunda dose. Que venha tomar, né, que é muito importante, né, se não tomar, não viaja, né, tem que tomar a segunda dose. A senhora já chega a tomar a terceira dose de reforço ou ainda não está na idade ainda? Eu acho, não sei, eu tenho 53 anos, se tiver eu vou tomar de novo. Vale a pena? Vale a pena.